Olá pessoal, bem-vindos ao Xerinhos Amis, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu cantinho, cantinho modesto Hoje venho sempre trazendo perfumes pra vocês e hoje, gente, eu não vou resenhar pra vocês Eu vou fazer melhor do que isso, que é presentear a vocês, meus inscritos, minhas inscritas que me acompanham Que estão aí comigo, né? Já com 3 mil e alguma coisa de inscritos, né? Então vocês estão sempre por aqui, sempre comentando, sempre interagindo Então a minha maneira de retribuir cada carinho, cada agrado, cada palavra de incentivo É fazendo um sorteio bem bacana e bem diferente pra vocês Por que diferente? Porque não vai ter um ganhador que vai levar tudo isso aqui Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Combo 1 Combo 2 Combo 3 E combo 4 Certo, gente? E por que que eu estou fazendo 4 combos? Porque a minha meta é atingir os 4 mil inscritos, certo? Coisa que não falta tanto Então eu pensei Bom, vamos lá fazer uma coisa diferente Uma coisa que os inscritos gostam Que é sorteio, né, gente? É receber com frete pago No conforto do seu lar Tudo muito embaladinho Todos os perfumes aqui Exceto um Não tem caixa E são perfumes praticamente novos, tá, meninas? E por que que eu estou fazendo isso? Porque aí acontece Chega uma hora que você tem tanto perfume E já não é o meu primeiro desapego É o meu primeiro sorteio Mas o meu desapego eu já fiz Colocando perfumes na lojinha da minha filha Graças a Deus Ela vendeu todo o estoque Que ficou Vendeu por ela mesma Mas eu, tá Hoje eu fui arrumar alguns perfumes E eu olho uma vez pro perfume Como quem acompanhou a resenha Dos meus desapegos de perfume Viu como é que é o meu critério Pra desapegar de um perfume Pra presentear, né? Enfim Se eu não estou usando Se o perfume de repente Deu uma desandada na minha pele Se depois de uma resenha Eu vejo que ele tá ali Que ele tá encostado Apesar de eu ser colecionadora De eu ser Uma... Eu admiro o perfume, né? Não há a necessidade De termos tantos E eu quero Presentear vocês Como eu já faço, gente Com muitas pessoas Quem já foi presenteado por mim Não sabe E pode deixar escrito aqui Que eu sempre faço Tudo bonitinho Quando eu vejo Que a pessoa gosta Do tal perfume Se eu não tô usando Eu vou presentear Mas dessa vez Eu quis fazer uma coisa Bem diferente Tá bom, meninas? Então é o seguinte Eu quero bater os 4 mil inscritos Certo? Então o sorteio Vai se basear em duas coisas Primeiro Quando eu fizer os 4 mil inscritos Eu vou sortear Quatro combos Beleza? Então vai ser assim Eu vou mostrar aqui O primeiro combo Que é esse aqui Eu vou virar devagarzinho O que que nós temos Nesse primeiro combo aqui? Eu não vou resenhar Os perfumes hoje Porque quem quiser saber O que que vai ganhar Dá uma olhadinha na playlist Eu vou sortear o da Lia Da marca Essence Novinho Com caixa Eu vou sortear o Tease Dessa marca aqui Dermosa Eu já tenho Um bom contratipo desse Então não preciso Ficar com outro Eu vou sortear Novinho aqui na caixa O Beijo Me liga Deixa eu ver o que mais aqui Vou botar a luzinha pra cá Eu vou sortear esse aqui Que é o Lancome Ó Cheinho Também tem caixa E cada um Eu coloquei um body splash Esse aqui Eu vou jogar O Lavanda De Provence Da Marroguen Então esse É o Kit 1 Gente Eu procurei fazer Todos os kits Assim Bem bacanas Pra ninguém falar O meu é melhor O meu é melhor Não Todos tem perfumes bacanas Então aqui Temos o da Lia Da Essence Temos o Lancome Temos esse aqui Quem quiser saber Quem são os perfumes Pode dar uma maratonada Aí que pra quem ganhar Já vai saber Qual o perfume E durante esse vídeo Aqui hoje Eu vou fazer Apenas Duas perguntas Então pra eu ter certeza Que vocês Vão me seguir Que eu vou conseguir Bater os 4 mil inscritos Vocês vão ter Só duas coisas Pra fazer Primeiro É se inscrever No meu canal Quem ainda não é inscrito E se inscrever No meu Instagram Também Que é Cheirinhos da Mi Lembrando que O meu Instagram É restrito Tá gente Porque eu tive problemas Eu perdi um Instagram Com 4k 14k Perdão E não quero correr O risco de perder Esse novo que eu fiz Mas todo mundo Pode me adicionar Porque o sorteio Tem que ser por lá Visto que o YouTube Ainda não permite Que a gente faça Sorteios aqui Então Me seguir aqui no canal E eu vou saber Por que Os números vão subir E me seguir também No Instagram Cheirinhos da Mi Comentar na foto Oficial lá Marcar duas pessoas Por que eu falo duas pessoas? Porque as vezes Tem pessoas que tem irmãs Então se uma ganhar Divide com a outra As vezes é mãe e filha Que se comenta ali Comentem quantas vezes Vocês quiserem Mas o importante É se inscreverem no canal Está inscrito no meu Instagram E responderem A duas perguntinhas Nesse vídeo aqui Eu não vou falar a hora Que eu vou fazer Essas duas perguntas Mas vocês No comentário Vão Responder Entendeu? Não vou dizer Se é no meio Se é no final Mas vocês respondam Para eu poder ver Que vocês realmente Estão assistindo o vídeo E que estão entendendo Entendeu? É simples menina Se inscrever no meu canal Para quem chega agora Já se inscreve Porque não vai ser o primeiro sorteio Porque não vai ser o primeiro sorteio Quando chegar a 4.500 Eu vou fazer outro Com apenas dois perfumes Para uma ganhadora só E quando chegar em 5.000 Eu vou sortear cinco perfumes Para um ganhador só Ou quem sabe Por sugestão de vocês Cinco perfumes para cada um ganhador Correto? O sorteio pelo Instagram Então é só me adicionar lá Que eu vou aceitando todo mundo Podem marcar E fiquem de olho aí Durante o vídeo Nas duas perguntas Que eu vou fazer Aí vocês respondam Aqui no comentário Eu não vou responder ninguém Só vou botar o coraçãozinho Para ter certeza Que viu Assistiu o vídeo E que está escrito no canal Tá bom? Então esse é o primeiro combo Fiquem de olho aí Nas perguntas, tá? Em que vem Perfumes atalcados E eu acho que Gente Todo mundo sabe Que eu não gosto de quê? De perfumes atalcados Então Esse aqui é um que vai Porque é um pouco atalcado E eu não gosto de quê, gente? De perfumes atalcados Esse é o primeiro combo Todos aqui tem caixa Menos o body splash Da Mahogany Bem cheio Aliás, esse body splash De 300ml Ainda tem bastante coisa Aqui, ó Eu vou afastar um pouquinho A câmera aqui Para vocês olharem, tá? Então se tremer É por causa disso Mas olha Quanta coisa Opa Quanta coisa ainda tem Tá? Então esse aqui Vai o primeiro kit Eu não gosto de perfumes atalcados Tá? O segundo kit É esse aqui Esse aqui nós já temos Bom Eu já tenho muito perfume Da Paris Elysée Então eu resolvi Colocar no segundo combo Romântica e glamour Da Paris Elysée Esse aqui eu acho que não tem caixa não O Joy Da Fitoderm É um perfume que tem caixa Deixa eu chegar para trás Aqui devagarzinho Para vocês não Não atrapalharem o vídeo Coloquei aqui O Remember Esse aqui Daquela tampinha aqui Que faz um imã Ele vem com uma pegada Do Carolina Herrera Um perfume muito gostoso Mas eu sei que eu não vou usar E coloquei aqui Aceita Sua linda Novinho Na caixa ainda De brinde aqui Coloquei um Body Splash Da Frozen Para vocês ficarem bem cheirosos Então esse é o segundo combo Joy O Romântica Da Paris Elysée O Romântica e Glamour Porque eu já tenho Já tenho bastante dessa linha O Aceita Linda Um Body Splash E o Remember Que vem aí É só vocês assistirem O vídeo Que eu fiz Da Hermosa Que vocês vão saber Qual é a vibe desse perfume Muito gostoso Um vidro muito chique Parece um Um Corino aqui Então quem ganhar Vai gostar muito Principalmente Para esta época Bom gente Vamos lá no terceiro combo Vou andar com meu telefone Aqui Aqui eu coloquei O look Da Avon Que é um perfume Que está descontinuado Que eu comprei No desapego Cheinho Olha aqui a volumetria Mas eu não Consegui Acostumar com esse perfume Não é nem isso Gente É porque eu já tenho Perfumes parecidos Com eles Então eu acho assim O que eu tenho Parecido É bom Que eu faça Esse sorteio Quem levar O terceiro combo Também leva O flor De cerejeira Da Fiorut Lançamento Juntamente Com o cremezinho Quem assistiu A resenha Sabe que ele vem Com o creme Tá? Então vai levar O creme também Vai levar O miga Sua louca E aqui O por blanca Noite Porque eu já tenho O por blanca Já resenhei O por blanca Mas ficar com mais De um frasco Para mim Gente Eu sei que eu não Vou usar E o que eu sei Que eu não vou usar Eu vou fazer Esse sorteio Com o maior carinho Até porque O por blanca Não é um perfume Que seja difícil De encontrar Então já que eu tenho Essa facilidade E eu já estou Com outro por blanca Aqui Eu não vou ficar Fazendo flunk Né? Porque não é mais Do meu interesse E por último Nada mais Temos outro combo Aqui Bem bacana Com um perfume Que vocês vão gostar Muito da La Rive Esse aqui Gente Para quem perdeu A resenha É o Love City Cheinho Cheinho Porém eu ganhei Outro perfume Desse De Natal Então Não tem necessidade De eu ficar Com dois perfumes Fioruti Elegance Também ganhei outro Então eu estou Com esse aqui Cheio Esse aqui É o que eu ganhei Todos esses aqui Tem caixa Esse tem Esse tem Resolvi fazer O por blanca Harmony Por quê? Porque mal eu ganhei esse A minha outra filha Me deu de presente Achando que eu não tinha Né? Minhas filhas não moram comigo E ela me deu Então esse aqui vai E esse aqui também vai Com o Me Poupe Tá meninas? E Esse Body Splash Eu Tattoo Da Jequiti Porque eu achei ele Um pouquinho Doce Para o meu Olfato E para a minha época Então eu vou mostrar Novamente Os kits Kit 4 Kit 3 Kit 2 E o Kit 1 Kit 1 Vem com perfumes Atalcados Eu não gosto Todo mundo já sabe Que aqui eu não gosto Perfumes atalcados Então vem aqui Lonco Vem a Essence Vem esse aqui Que é um perfume Bacana Para quem gosta Bom gente Assistem lá Os perfumes Da Hermosa Vem com Body Splash O segundo aqui Vem com o perfume Da Paris Elysée Vem com o lançamento Da Fitoderm Que não lançou mais nada Depois do Joy Vem com esse aqui Também da Hermosa Vem com a Seita Linda O Body Splash Da Frozen E o quarto Kit Que vem aqui Com o look Da Avon Cheinho Vem com o kitzinho Da Fioruti E por que eu estou Fazendo esse sorteio Para esse kit Gente Porque eu já tenho Um outro perfume Com flor de cerejeira Então estou fazendo Junto com o creme Junto com o miga Sua louca E com o por blanca Noite E o último kit Aqui vem Eu estou repetindo Para as pessoas Verem bem O Elegance Que eu também ganhei Esse aqui Que é o Love City Que eu ganhei Também de Natal Coloquei um Body Splash Bacana para a pessoa O Me Poupe E o por blanca Serenity Todos ali Já ó gente Na caixinha Porque assim que eu terminar De gravar o vídeo Eu já vou guardá-los Na caixinha Já vou fazer a foto Para botar no Instagram E vocês vão lá Me sigam no Instagram Apesar de estar restrito Eu vou aceitar Todo mundo E eu sou muito antenada No Instagram Então não fique com esse receio Que Ah Está restrito Eu posso Ficar esperando Não Eu vou aceitar Todo mundo A partir do momento Que eu botar a foto Eu já vou aceitar Todo mundo Porém não vou abrir ainda Para não perder Um Instagram Que já me deu Muita dor de cabeça De quase 15 mil E é isso meninas Eu espero que vocês Sejam sortudos E sortudos Para ganhar Porque só tem perfume bom Os perfumes estão novos O único que não vai na caixa É o look Da Avon Mas eu vou embalar Muito bem E vocês me aguardem Porque quando eu fizer 4.500 inscritos Eu vou fazer outro sorteio Com dois perfumes Então quem se inscreveu agora Quem está participando agora Não se preocupe de não ganhar Porque vai haver um outro sorteio Com 4.500 E quando eu fizer 5.000 Aí vão ser 5 perfumes Para um sortudo Ou uma sortuda só Tá bom meninas? Então bora lá Se inscrever no canal Cheirinhos da Mi Comentem aqui Porque é uma pergunta Eu já joguei no ar Eu não gosto de E todo mundo aqui Gente sabe Que no fundo O meu perfume assinatura É o Eternity Então É um perfume Que eu gosto muito Que eu estou sempre buscando Contratipos dele Mas eu quero fazer A felicidade de todo mundo Bom Duas perguntas aí Já foram Do mais meninas Boa sorte Eu vou ficar acompanhando aqui E no Instagram também Basta comentar aqui As duas perguntas aí Que eu já lancei no ar Tá? Já tem resposta Bom Eu não gosto de perfumes Tanto O perfume assinatura Estou dando a dica Né? Então vocês já comentem Porque aí eu já vou ficar vendo Quem está comentando E já adiciono o Instagram Lembrando que no dia O sorteio será feito pelo Instagram E aí sim Eu vou abrir o meu Instagram Somente no dia Tá meninas? Podem marcar Quantas pessoas vocês quiserem O frete É pela conta Da Cheirinhos Da Mi Eu quero todos os meus inscritos E inscritos Perfumados Perfumados Com perfumes bons Podem dar um look de novo Tenha perfume E quando chegar a 5k São 5 perfumes Para um ganhador só E quando eu fizer 4.500 Eu farei um outro sorteio Com dois perfumões Perfumões em caixa alta Então não deixe De se inscrever E se inscreveu Não saia Porque volta e meia Eu prefiro Gente Sortear Do que vender Quem me conhece E vão ter muitas Muitas pessoas Que vão responder Isso aqui Quem me conhece Mesmo Sabe que eu amo Presentear Tá? É Não Não espero nada Com isso É uma coisa minha Do meu interior Do meu Jeito Eu gosto De presentear Então quem já ganhou Perfume meu Sabe bem disso Então eu quero agora Fazer esse sorteio Pagar o frete E que esses perfumes Cheguem na casa De vocês Com a mesma energia Que eu gravo aqui Alegre Tranquila E não temos necessidade De acumular tantas coisas Se a gente já tem Tá? Olhem lá o meu primeiro vídeo Também Que eu fiz desapego E se vocês quiserem Algum perfume Que não esteja aqui Mas que vocês querem comprar Entre em contato comigo No Instagram Eu faço um valor legal Não tem loja mais no Shopee Não pretendo ter loja Eu só compro Mas vender Não Mas esse é o sorteio de hoje E eu espero Boa sorte Pra cada um de vocês Que vocês consigam Arrematar um Agora lembrando gente Quem ganhar o primeiro Eu já tiro do sorteio Por quê? Pra dar a oportunidade De outra pessoa Ganhar o segundo Outra pessoa Ganhar o terceiro E a outra Ganhar o quarto Entenderam? Como é que vai ser? Ganhou o primeiro Eu já vou Tirar a pessoa Do sorteio Porque eu quero Que quatro pessoas Quatro Ganhem Esses perfumes Então se a pessoa Foi sorteada no primeiro Eu já Separo o primeiro combo E já tiro a pessoa Pra que eu dê Oportunidade De outras pessoas Ganharem Eu já participei De um sorteio Assim Aqui no Youtube Onde a pessoa Também dividiu Em quatro E foi muito bacana Porque todo mundo Ganhou E todo mundo Ficou feliz Agora no sorteio De quatro mil e quinhentos Uma pessoa só Que vai levar Dois perfumes E no de cinco mil Provavelmente Vão ser cinco Também Ou uma só Levando cinco perfumões Então não saia daí Que o canal da Mi Vem trazendo coisa Gente Do mais Um beijo As perguntas Já estão respondidas Podem aí Colocar aí Eu só vou dar Um coraçãozinho Não vou responder Um por um Boa sorte A todos E que todos Continuem me acompanhando Aqui Porque vem muita Resenha boa aí Vem muito perfume Bacana E quem sabe Um desses Vai estar no sorteio De quatro mil e quinhentos Ou de cinco mil Tá bom meninas Beijo no coração Boa sorte Pra vocês E até o próximo vídeo Fiquem olhando Primeiro combo Segundo combo Terceiro combo Quarto combo Pra vocês Recheados de coisas boas Eu devo acrescentar Mais uma coisa na hora Mas isso a gente vê na hora Que eu sempre ponho Um mimo em cada um Beijo pra vocês E até o próximo vídeo Participem Falem com seus amigos Participe Porque vai ter sempre sorteio Aqui no canal Cheirinhos da Mi Cada vez que eu bater uma meta Eu vou sortear perfume Beijo grande Até o próximo vídeo Boa sorte Meninas e meninos Tchau 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 Tchau